Música Que maravilha, é o novo hit do momento, é o passinho galera Olha quem surge no meio da galera aí ó O rosto da noite O aniversário antes do dia, Pedro Olha a mão, bota pra fora aí Bora Neto Vamos cantar os parabéns Vamos cantar os parabéns pro nosso todo negro da América, vamos Bora Olha a minha marujada Bora meu tempo, ó Tô, dá pra me dar a mão aí Tchau, 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 tchau Neto São 108 anos de muita história, muita resistência viu Muita tradição Não poderia deixar de passar em branco esse momento maravilhoso Aqui na ferinha, no circuito Bora Bora E parabéns pra você Canta aí E nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos E eu falei parabéns Minha vida Olha só Bora de lá Minha vida sou eu E na minha dor, e na dor, e na dor, e na dor, e na dor. E na dor, e na dor, e na dor, e na dor, e na dor. E na dor, 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 e na dor E o Brasil pra cima da nação azul e branca E o coração já parou Cadê o gritinho da melhor galera do festival aí? Pra ouvir e se apaixonar Toda floresta se levanta 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 O Flichão formado Bora galera A pista já começou Fica o mamão A pista já foi A pista já foi A pista já foi A pista já foi E o rapaz E a galera vai cantar 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 Tchau, tchau.